Fala meus amigos no canal, bem vindos a mais um vídeo que a gente está falando com vocês ao Rony Louco do canal das Caçadas, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje é um vídeo, áudio, podcast da entrevista que eu dei aí pro Diego Ramirez, o colecionador para a Rádio Tectoy Quero agradecer e deixar aqui registrado, vou deixar registrado o podcast que você vai assistir porque vai ter imagem também que eu coloquei E quero agradecer aqui em vídeo a Tectoy e o Diego a oportunidade de me entrevistarem nessa empresa que é super importante para o brasileiro Beleza? Então você vai ouvir aí, pouco mais de 30 minutos, a minha entrevista para a Rádio Tectoy Eu acho que você vai curtir a galera que quer saber um pouco da minha vida nesse áudio aí Foi uma entrevista bem bacana e vocês vão ficar sabendo bastante coisa aí, tá bom? As informações vão estar na descrição da Rádio Tectoy, o link lá do canal deles Diego, agradeço mais uma vez a oportunidade, você e a Tectoy, de ter me chamado para poder fazer essa entrevista Tá bom? Mas eu vou deixar registrado aqui, é super importante deixar registrado aqui no nosso canal Uma oportunidade dessa de aparecer aí na Tectoy E quem quer saber um pouquinho da minha vida aí pessoal, nesse vídeo eu falo bastante Então aproveita aí, espero que vocês gostem, deixa o seu like Tá bom? Deixa o seu comentário E se inscreva no canal que a gente está precisando aumentar também esse número de inscritos, tá bom? Então é isso aí galera, vamos lá Entrevista! Olha aí pai, é só musicão tocando aqui na Rádio Tectoy Uma nova fase! Programa Alô Tectoy com o Colecionador E olha aí borracha! Bom, o nosso convidado de hoje, ele faz caçadas de games nas feiras do rolo Olha que legal mano, ele mora lá no Rio de Janeiro No seu canal você encontra vários reviews, lives, gameplays, unbox e tutoriais Tudo relacionado ao mundo retrô e muito mais né? Converso hoje com Rony Marques do canal Rony Loco! Salve Rony! Beleza? Salve, salve parceiro, Diegão! E aí galera da Tectoy? Tamo junto! Uhul! Cara, seja bem-vindo aí E primeiramente obrigado por ter aceitado o convite aqui A gente tá participando aqui da Rádio Tectoy no nosso programa aqui Cara, você mora no Rio de Janeiro, é isso mesmo? É, moro no Rio de Janeiro, é a Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, Zona Norte Olha aí gente, já vamos começar a entrevista botando a minha vida em perigo aqui ó Não dá nada pai! Ô Rony, eu acompanho aqui o seu canal há algum tempo Eu vejo que você faz várias caçadas aqui Então a gente vai desenvolver aí um bate-papo aí Tanto sobre a sua vida, um pouquinho pessoal, sobre os games Você vai poder contar um pouquinho do seu canal E das suas aventuras na Feira do Rolo, né cara? Então, pra gente começar aqui Fala pra gente, por que Rony Louco? Você tem problema? Conta um pouquinho dessa história pra gente Galera que tá escutando aí a rádio, Rádio Tectoy Seguinte, esse nome Rony Louco não era pra ser Rony Louco Como eu falei, como o Diego falou aí, meu nome é Rony Marques Então quando a gente começa o canal A gente sabe que quer gravar alguma coisa na internet Quer falar sobre o que você curte Aí eu comecei a fazer os vídeos e não tinha nome E eu botei lá Rony Marques No Google pra poder Pra poder liberar o nome Só que Rony Marques tem muitos canais Chamados Rony Marques Oficial Rony Marques Cantor de Forró Só que o seguinte Só que eu tinha que achar um jeito de colocar Rony Games Rony Marques Games Retro Gamer Rony Só que eu não consegui O Google não tava liberando nenhum desses nomes, né? Nomes comuns Aí o que que eu... Aí o... Quando eu tava pensando Depois que eu tinha gravado alguns vídeos E tava lá Rony com três N's e Y Que tinha me liberado Eu falei, não vou botar esse nome É, não vou botar esse nome Rony com três N's Não tem nada a ver Eu queria colocar o meu nome Porque o canal ele é muito... O canal da gente tem que ser muito personalizado Muito... Muito pessoal Eu queria que tivesse meu nome E o... E o... E depois eu poderia colocar qualquer coisa Logo em seguida Aí quando eu botei Rony Fala, pode falar Não dá nada, fi É brincando de fazer loucura Que acabou ficando sendo louco mesmo, né? Pois é, cara Aí eu fui e botei Rony Aí o... O Google automaticamente completou Rony louco Eu falei Rony louco? Aí eu falei Ah, tudo bem Eu sou louco por games antigos Então beleza Rony louco Será que entra Rony louco games? Aí eu fui e botei Rony louco games Aí eu falei Vou deixar esse negócio assim Que beleza Eu sou louco por videogame Mas eu não sou tão louco assim Como as pessoas acham E acabou ficando, cara Caramba, borracha Rony, fala pra gente aqui Mas como que começou o seu canal no YouTube? Foi por acaso? Você pensou em trabalhar com isso? Ou do nada você postou um vídeo? Explodiu? Conta pra gente Não, Diego É o seguinte Eu comecei a fazer os vídeos no canal Simplesmente por ter vontade de jogar games antigos Eu tinha acabado de comprar um Mega Drive Eu comprei um Mega Drive no OLX Eu até expliquei isso lá pra galera do canal Eu tava com vontade de jogar Sonic 2 E eu sempre fui muito fã do Velberan E eu assisti um vídeo do Velberan Fazendo análise do Sonic 2 E eu falei assim Não, eu quero jogar Sonic 2 Eu gostava muito do Velberan Ainda gosto, né? Mas eu era muito fanático Aí eu falei Vou fazer um canal Primeiro assim Vou jogar Sonic 2 O que eu tenho que fazer? Eu não tenho videogame nenhum Fui pro OLX Olhei Comprei o meu Mega Drive Por 120 reais Um controle Eu falei 4 jogos Estão aqui até hoje Todos esses itens É Foi Engraçado, né? Pô, da hora, Rodney Da hora Fala pra gente aqui, cara E a sua família? Você tem filhos? Você é casado? Conta pra gente Ah, eu sou solteiro Tenho uma filha de 8 anos Que inclusive Eu também tô ensinando A jogar videogame também Então a gente coloca A família toda aí Pra curtir os games antigos Né? Porque games antigos É cultura, né, Diego? Sim, sim A gente tem que passar Essa... Esse nosso gosto Pra geração seguinte, né? Pra eles entenderem Como que era o videogame No passado, não é isso? É, porque daqui a algum tempo Não vai ter mais, né? Olha aí Emoções fortes Podemos sentir aqui agora E fala pra gente, Rony Atualmente Você trabalha do quê? Você trabalha com YouTube? Você tem emprego? Você é um desempregado de sucesso? Conta pra gente Rapaz, o canal acabou Acabou sendo Acabou se tornando O meu trabalho Mas não era não Eu sou jornalista Formado Eu sou jornalista Tenho diploma de comunicação Mas hoje eu trabalho No YouTube Fazendo comunicação, né? Mas eu já trabalhei Em comércio E por causa da pandemia Eu perdi o emprego Com milhares, né? Milhões de pessoas E agora eu trabalho Na internet Full time mesmo, entendeu? Olha aí, ó Emoções fortes Podemos sentir Eu já entrevistei Vários youtubers aqui Eu já entrevistei Policial Já entrevistei Médico Tô entrevistando você Jornalista Já entrevistei Bancário Já entrevistei Ex-usuário de droga Então Pra você ver que o Videogame Ele tá presente Na vida de todas as pessoas Não é isso mesmo? É cultura Videogame é o que eu falei Cultura É história É história, né? Então o videogame Ainda mais é a história Do videogame Com a Tectoy Tem muita história Pra contar por aí Você sabe disso, né? Ah, lógico que eu sei, né? Tectoy tá no coração De todo mundo Mas fala pra gente Aqui agora Qual que foi o seu Primeiro videogame? Diego, o primeiro videogame Que eu joguei na minha vida Foi o CCE Super Game Atari, né? Eu tenho 38 anos Então eu sou da Eu consegui pegar lá Bem o início mesmo Dos videogames Eu sou de 83 Então me lembro Que eu coloquei a mão No controle CCE O clone da Atari, né? Em 1989 De lá pra cá Eu sempre joguei videogame Sempre joguei Olha aí, pai Agora, Rony Conta pra gente aqui Agora uma pergunta Relacionada a Feiras do Rolo Você, no seu canal Você faz vários vídeos, né? Mostrando as suas caçadas Há quanto tempo Você faz caçada Em Feira do Rolo? Então, como eu falei Eu fiz o canal Pra poder jogar videogames E comecei a colecionar Esses videogames Há seis anos atrás O canal tem seis anos E com cinco Quando o canal tinha um ano De vida Aí eu comecei Pra as feiras do Rolo Pra poder comprar videogames Porque os videogames também Na internet também Já tava bem caro Eu falei Eu tenho que comprar Em algum lugar Que é mais barato Eu acho que a feira A feira é o local Pra gente fazer isso E a feira Uma das maiores feiras Que tem aqui No Rio de Janeiro É a feira de Acari Então foi lá Que eu estourou O meu canal Feira de Acari Exatamente Feira de Acari Aqui na Zona Norte Olha que legal Agora fala pra gente Você que tá Você que tá há muito tempo Aí nas feiras do Rolo Há quanto tempo mesmo Você tá na feira? É cinco anos Fazendo caçada cinco anos Mas eu vou Eu vou à feira Desde pequeno Entendeu? Bom, então aí já é uma vida inteira Pela frente Agora fala uma coisa Você que acompanha a feira do rolo Faz caçada de videogame Você tá nesse universo Há muitos anos O que mudou na feira do rolo De quando você ia Pra hoje em dia? Porque você sabe também Que o país passa por uma crise E aí Muitas pessoas têm aquela visão Aquela impressão Que feira do rolo Tem muito produto roubado E com a pandemia Teve bastante gente Que acabou Saindo de casa Pra tentar Fazer uma renda Na própria feira do rolo Eu queria saber de você Como que tá as feiras do rolo Que você vai Aí no Rio de Janeiro É, a pergunta que você fez É uma pergunta Que eu posso fazer Vários parâmetros Eu posso falar De costume social De cultura Por que cultura? Porque eu vou à feira Há muitos anos Desde pequeno O carioca Ele já frequenta a feira Pra comer Tomar caldo E comer pastel Ele já vai fazer isso Não importa se ele vai Comprar algo ou não Mas com a pandemia Isso As pessoas foram pra feira Vender as coisas Que tinha em casa Pra poder fazer renda Por causa do desemprego Né? No meu caso aí Eu fiquei desempregado, né? Mas muitas pessoas Só têm aquela renda E trabalham honestamente Nas feiras Beleza A feira tem Muitas pessoas De todas as culturas E todas as índoles Então lá tem de tudo Que você possa imaginar Exatamente Existe isso Não só no Rio Mas em todo lugar Você tá entendendo? Então assim O que mudou O que mudou principalmente Agora na pandemia As pessoas Tão tentando sobreviver Com o que podem Entendeu? E os videogames também As pessoas estão tirando De casa Estão vendendo na feira Tá ficando mais caro Por isso Porque o consumo Tá muito grande As pessoas estão em casa Ainda estamos na pandemia Que as pessoas estão em casa Com medo Então é uma série de fatores Entendeu, Diego? É, você que vem de uma época Desde pequena Acompanhando Você vê o crescimento A galera indo às feiras Vendendo as coisas Que tem em casa Pra tentar sobreviver E Rony, fala pra gente Você já foi em várias feiras Já gravou vários vídeos Você já se envolveu Em alguma treta Em alguma feira do rolo? Já passou algum veneno Na feira? Olha É, muita Tem muita coisa Nas feiras do rolo Já vi Pancadaria Mas eu nunca me envolvi Em nada Porque eu sempre Sempre soube entrar Nesses ambientes E sair Mas eu já vi Já um Eu já vi um assassinato Na feira já Só que eu não pude filmar Mas eu vi um assassinato Sim, eu vi um assassinato Na feira Eu não vou falar Onde é que é Mas eu vi E é muito triste Você acabar de ver Algo acontecendo ali Algum crime E você Ficar com medo Entendeu? E o carioca em si Ele é Dentro das comunidades Ele vê muito isso E as feiras São A maioria das vezes As feiras São próximas Às comunidades Ou dentro Das comunidades Então eu vi Uma briga ali De De viciados Com traficantes E um matou o outro E todo mundo se juntou E eu tava gravando O vídeo naquele momento Esse vídeo Nunca foi eu lá Porque eu não vou fazer isso Mas acontece Entendeu? Eu costumo dizer Que nós aqui De São Paulo Aqui A gente Gosta de brincar De zoar bastante Na feira Tem bastante Vendedor de barraca A gente Quando vê que o preço Tá alto A gente zoa Mas o que que tá acontecendo Aqui? É shopping aqui? O que que tá acontecendo? Então a gente cria Aquela amizade Na feira do rolo Mas sempre a gente Tem que ter esse cuidado E acabou acontecendo E acabou acontecendo Essa fatalidade Que você falou Ô Rony Conta pra gente Aqui Você falou que Começou a comprar videogame Depois que você foi Nas feiras do rolo Atualmente Hoje em dia Você é colecionador Quantos videogames Você tem? Olha Esse termo colecionador É uma coisa Que eu ainda não sei Definir direito Eu não sei se eu sou Entusiasta Ou um colecionador Você sabe muito bem Que existe uma diferença Muito grande Eu sei que eu compro Eu compro videogames Pra usar Eu compro videogames Que eu não tive na época Mas principalmente Eu compro Pra eu poder Relembrar bons momentos Se eu sou colecionador Eu acho que eu sou Mais entusiasta Porque o termo colecionismo Entra em vários parâmetros Que eu não me encaixo Por exemplo Um cartucho com caixa Um cartucho SIB Né? Quem tá escutando Pode não saber o que que é Mas é o complete inbox Completo na caixa Então Eu não faço muita questão De comprar cartuchos Dessa forma O colecionador Ele é mais ligado Nesses detalhes Mas eu sou um entusiasta Eu acumulo algumas coisas Entendeu? Eu acumulo É mais ou menos por aí Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Rapaz Agora vamos falar um pouquinho Agora do seu canal Uma pergunta voltada Mais pro seu canal Né? É O seu público Ele é retrô Né? Você faz conteúdo aí Pro pessoal público Dos anos 80 Anos 90 Seu canal tem mais de 5 milhões De visualizações E eu queria saber de você Cara Qual que é o estilo de vídeo Que você mais gosta de fazer? É um box? É gameplay? É live? É vídeo de caçada? Qual que é o vídeo Que dá um feedback legal Da galera? É assim O meu canal Ele é especializado mesmo Em retro game Dentro do retro game Aí você pode jogar Você pode fazer lives Você pode fazer um box Que a gente tá comprando E vendendo o tempo todo Né? Quem coleciona Sabe como é Comprar e vender O tempo todo E eu respondendo A sua pergunta O que eu mais gosto De fazer é ir pra feira Registrar o que eu estou comprando Principalmente coisa barata Né? Porque feira tem que ser Coisa barata Né? Então eu gosto de fazer É, eu acho que vou pra feira Pra comprar A preço de shopping Né? Isso aí que é a maior polêmica Hoje em dia É isso, né? Mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo? Exatamente, né? Se for pra shopping Se for pra comprar A preço de shopping Eu quero nota fiscal, né? Mas não é Emoções fortes Mas Rony Agora Opa Agora uma pergunta aqui Um pouquinho mais aprofundada Você que mora no Rio de Janeiro Conta pra gente aí Um pouquinho dos arcades Você chegou a pegar A época dos arcades? Porque o seu canal fala dos anos 80 e 90 Não é isso? É, exatamente Mas é É focado mais nisso mesmo Eu peguei toda a época mesmo Dos arcades no Rio de Janeiro Ir pros fliperamas Gastar o dinheiro do troco do pão Realmente isso é Era cultural Quem nunca Quem passou dos 30 anos Viveu essa emoção De poder ter que jogar Zerar o jogo com uma ficha E é aquilo Se perder já era Não tem outra ficha Senão a sua mãe te mata Você vai gastar o dinheiro do pão É complicado Então eu vivi tudo isso E vou te falar É É uma sensação indescritível Olha aí O da hora É que a gente que viveu Essa época aí A gente ficava com fome A gente falava Que comprava o pão Muitas das vezes A gente ficava com o dinheiro Do troco do pão Mas tinha vezes Que a gente nem comprava pão E falava que já tinha tomado Café da manhã Só pra comprar uma ficha Não é isso? Isso acontecia mesmo Principalmente o dinheiro do lanche Porque minha mãe me dava também Dinheiro pra ir Comer o lanche na escola E eu não gastava Ia pro fliperama Ou já na época do Super Nintendo E Mega Drive Ia pra jogar Gastava ali o dinheiro E muitas vezes Nem ia à escola Só pra te falar Se ela estiver me ouvindo Ela vai me matar É lindo isso, véi Ô Rony Fala pra gente aqui agora Qual que é o melhor console retrô Na sua opinião, véi? Assim Todo mundo acho que tem uma Tem uma preferência Sempre tem aquele console Que quando você lembra Poxa, aquela minha infância Que eu jogava com os amigos No meu caso Muita gente pode falar É o fliperama Muitas vezes é a máquina X A máquina Y A máquina Street Fighter Ou a máquina do Cadillac Dinossauro Mas no meu caso O que mais marcou mesmo Foi o Super Nintendo Porque foi o console O único console Que meu pai conseguiu Comprar na caixa pra mim E tirar o console da caixa Jogar Você alugar Fitas Aquele console Acaba ficando Sendo o console principal Porque obviamente Você acaba jogando mais ele Que é o que você tem, né? Em uma época que Você não poderia ter Todos os videogames Tem gente que tem Todas as gerações, né? Hoje em dia Tem todos os videogames Da geração atual Por exemplo Playstation 4 Xbox Mas pra mim É o Super Nintendo Super Nintendo É um videogame especial É o que eu jogo É, o Super Nintendo Ele marcou a vida De muita gente Ô Rony Vamos fazer o seguinte Fala uma música Que você gosta Que a gente vai tocar Que a gente vai tocar ela Aqui agora Beleza Eu queria que vocês Tocassem aí Uma música especial Falei muito aqui Da Nintendo, né? Falei mais o A Tectoy Tá muito especial Tem um local Muito especial No meu coração Do Sonic 1 Sonic 1 do Game Gear Ou do Master System, né? Que é a Bridge de Zone É a terceira fase do Sonic Eu nunca mais vou esquecer Dessa música Então com vocês A música de Bridge de Zone De Sonic 1 do Game Gear Alô, Tectoy Apresentação Diego, o colecionador Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Dessa música Adivés Você está ouvindo Alô Tectói. Rádio Tectói, uma nova fase. Programa Alô Tectói com o colecionador. Bora lá, vamos continuar botando nossa vida em perigo. E o nosso entrevistado de hoje é ele, o Rony Louco do Rio de Janeiro. Não é não, Rony? Não dá nada, né, pai? Tamo junto, tamo junto. É isso aí, galera. Ô, Rony, fala pra gente aqui agora, continuando a nossa entrevista aqui. Cara, você tem algum outro hobby além de videogame? Você coleciona alguma outra coisa? Figurinha, brinquedo, action figure? Você coleciona alguma outra coisa? Ô, Diego, isso é uma boa pergunta. Eu gosto, eu sempre gostei de fotografar. Além disso, eu também trabalho com fotografia, né? Começou com um hobby, começou com um hobby. Eu também, no final dos anos 90, eu fiz um curso de fotografia e comecei também a colecionar câmeras antigas. Mas eu comecei a trabalhar, né? Efetivamente, com casamentos, com festas sociais. Então, eu posso te dizer que um dos meus hobbies é fotografar. Seja no celular ou com câmera profissional que eu tenho aqui em casa. Você coleciona câmeras antigas também? É isso mesmo? Eu tenho algumas câmeras de filme na época. Quando eu comecei a fazer o curso, comecei a fotografar com aquelas câmeras de filme, né? É coisa bem antiga mesmo. Então, eu acabei colecionando. Eu tenho algumas coisas aqui que eu guardo. Dos professores que me deram também. É bem bacana. Olha aí, olha que legal. Ossos do ofício, né? Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Ô, Mani, fala pra gente aqui, né? Uma pergunta agora voltada à Feira do Rolo aqui. Você já tá citando câmeras, né? Talvez, acho que você já deva ter encontrado alguma câmera na Feira do Rolo. Mas a pergunta não é essa. Qual que é o seu maior achado na Feira do Rolo até hoje? Olha, tem muita coisa que a gente acha nas feiras, toda semana. Mas sempre tem algum item que marca, assim, pela dificuldade ou pelo valor baixo que você conseguiu, né? Como se fosse o Indiana Jones, né? Que acha aquela arca perdida. É a mesma coisa. Quando você vai à Feira, você tem vontade de achar algo que vale muito, a um preço bom, né? E que esteja funcionando. Eu guardo um Game Boy da série Pokémon, que eu paguei 5 reais. Um Game Boy. Nossa! 5 reais num Game Boy que ele fácil, facilmente, aí vale uns 300. E eu botei ele pra funcionar. Ele tava todo sujo. Eu peguei de uma pessoa mesmo que trabalha na Feira. E eu acho que o achado, toda vez que vem essa pergunta que você faz, vocês fazem, eu falo desse Game Boy. Mas tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa. Mas esse Game Boy é especial pra mim. Olha aí, ó. Bem legal, né? E esse Game Boy aí é um Game Boy dificinho de achar, né? Essa versão do Pokémon. Agora, cara, uma das coisas bem legais também de se perguntar é porque a gente que vai bastante em Feira do Rolo, nem tudo é glória, né? A gente tem gastos, né? Tanto a gente que vai ir pra filmar, como quem tá lá trabalhando, o pessoal que monta a barraquinha, chega 3 horas da manhã, tá botando a vida em perigo lá, né? Agora, uma das coisas interessantes. Qual que foi o seu maior prejuízo? Conta pra gente. Maior prejuízo, Diego? Olha, teve uma vez que eu comprei um Mega Drive. Não tem muito tempo isso não, tá? Eu acreditei no vendedor dizendo que estava funcionando. Prejuízo, pai. Eu comprei esse Mega Drive. É importante a gente dizer isso, que tem os dias de glória e tem os prejuízos. Porque foi um prejuízo, porque eu joguei o Mega Drive fora. Eu comprei por R$180 um Mega Drive só por causa da fita que tinha, que ele me deu com a fita junto, que foi o Sonic 3D Blast, que é um jogo especial pra mim. Muitos não gostam, mas é um jogo especial pra mim. Então eu paguei R$180 nesse cartucho com esse Mega Drive. E não cheguei em casa, o Mega Drive não estava dando imagem. Eu abri, o Mega Drive estava todo mexido. E eu joguei fora. É, entre partes, né? Entre partes. Eu fiquei com um cartucho que se eu fosse comprar aqui fora, eu poderia gastar R$100. Mas como eu paguei R$180, a questão é que o vendedor, nesse caso, ele me enrolou, entendeu? Eu acabei me enrolando. Ele me enrolou mesmo. Isso acontece, hein, cara? E olha aí. Bom, agora que você já até citou o Mega Drive, o Sonic 3D Blast, eu tenho uma pergunta relacionada à Tectoy. A Tectoy, ela fez parte da sua infância? Porque você sabe que a Tectoy, ela é da década dos anos 80, ela produziu vários brinquedos, videogames, trouxe os consoles da SEGA. Eu queria saber qual que é a influência que a Tectoy teve na sua vida. Sim, a Tectoy, ela fez muito parte da minha vida no sentido de portáteis. Tinha os da Tectoy, que é aquela série Tiger, que você sabe muito bem, tinha o Street Fighter, tinha o Mortal Kombat. E a Tectoy licenciou esses aparelhos, esses portáteis, e era uma opção mais barata para quem não podia comprar o Game Boy, que era caríssimo. Então eu joguei o Mortal Kombat, joguei o Sonic, joguei o Street Fighter, joguei o Outer as Beasts. Então eu joguei esses consoles assim, porque eu queria muito o Game Boy. Então a Tectoy, eu acho que até hoje, ela faz um trabalho de inclusão muito grande. É muito importante, desde aquela época, trazer produtos de qualidade, porém com um público-alvo, com poder aquisitivo menor. Então a Tectoy, eu joguei Mega Drive, né? Mas eu não tive Mega Drive, mas eu joguei na casa de amigos. Mas eu tive alguns portáteis, que eu posso dizer que quando penso em Tectoy, eu lembro desses portáteis, entendeu? Olha aí, olha que legal. E a Tectoy, ela produziu vários minigames, né? E um dos carros-chefes de todos esses portáteis, sem dúvida, foi o Game Gear, né? Que comia uma pilha danada, né, Tectoy? Ajuda nós aí, pai! Ô, Rony, fala pra gente aqui agora. Eu não falei Game Gear, porque realmente ele era mais caro. Ô, Rony, fala pra gente aqui agora, né? Esse fato que você citou, né, dele ser um pouquinho mais caro também, a gente tem que levar em consideração, né? Agora, eu queria saber de você, Rony. Uma pergunta voltada pro seu canal. Quantos vídeos você tem no seu canal atualmente, você sabe me dizer? Ele passou de 300, se eu não me engano. 300. Ajuda nós aí, pai! Mais ou menos, é, passa rápido, né? Mas é, assim, eu tô fazendo muitas lives, só de lives já passaram de 300 também. Só tô contando os vídeos. Ah, não? Mas no geral, assim, você não tem ideia. Não, não, porque eu não cheguei a ver, não. Eu vi outro dia, eu por acaso, eu vi lá que tinha 300 vídeos. Mas lives, se for juntar, passa de 600, né? Se for contar live com vídeo... Isso que é interessante, no seu canal tem mais de 700 vídeos, tanto com lives e vídeos, né? Tudo misturado. Só que o interessante é essa próxima pergunta. Porque essa próxima pergunta que eu vou fazer aqui agora é a pergunta quebra as pernas. Essa daqui é a pergunta que depois da entrevista o cara fala, Poxa, mano, você lascou comigo na entrevista. Ô, Rony, fala pra gente, qual que é o seu melhor vídeo do seu canal? O melhor vídeo? Não, isso eu posso responder. Eu acho que o melhor vídeo que eu fiz no meu canal foi o vídeo que me projetou pro Brasil. Foi o vídeo da Feira do Rolo, a Caçada 001, na Feira de Acari. Esse foi o vídeo que marcou, entendeu? O vídeo que tá, se eu não me engano, ele tá com 700 mil visualizações. É o vídeo que me projetou, entendeu? Olha aí, ó. Não, é porque às vezes eu pergunto, eu já perguntei isso aqui pra vários youtubers, o pessoal trava, o pessoal não sabe qual que é o melhor vídeo, né? E até então é uma pergunta um pouco difícil. É. É porque a gente tá sempre produzindo, produzindo, né? Mas, fala pra gente, como que é o nome desse vídeo? Feira de Acari? É. Se você colocar Feira de Acari, vai aparecer o meu em primeiro lugar. Olha aí, pai. Então, o pessoal que tá ouvindo aí, ó, o Rony Loco, já procura aí no YouTube, aí na sequência, Feira de Acari, que vocês já vão tá conhecendo aí o vídeo de porta de entrada aí do canal do Rony Loco. Ô, Rony, agora é o seguinte, cara. Fala pra gente. Você sabe que a gente que é influenciador, youtuber, digital influencer, pessoal, a gente que trabalha com o público, a gente absorve bastante comentário, né? Porque tem muitos comentários que são bons e tem muitos comentários que são negativos. E você sabe que quando a gente recebe aquele comentário positivo, a gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente vê que aquela pessoa gostou. Mas tem aqueles comentários que são negativos. Isso aí a gente também absorve, né? Mas a gente não passa pra frente. Em algum momento no seu canal, você já pensou em desistir? Você deu uma desanimada? Você ficou meio pra baixo? Ficou meio abalado? Sim, sim. Assim, muitas pessoas mandam mensagem em inbox pra você falando que o vídeo X, A, Y trouxe alegria naquele momento difícil que a pessoa tava passando. Por exemplo, uma depressão, uma melancolia. Pode acontecer isso. Já tive algumas mensagens. E mensagens ruins dizendo que você é isso e aquilo, isso é normal, né? E assim, absorver, a gente acaba... Fala pra você que a gente não absorve, é complicado. Todo mundo absorve um pouco daquela coisa. É só não deixar aquilo te contaminar. Entendeu? Então, muitas pessoas tiveram muitas mensagens que me levantaram e muitas que realmente me fez pensar em terminar o canal, parar. Porque a vida é assim. Nós temos momentos bons e ruins. E você tem que continuar influenciando. E você é um ser humano como qualquer outro. Tem problemas, tem falta de dinheiro. E muitas vezes você não quer fazer vídeo. Isso acontece muito. Mas quando você gosta, você não para. Você só desanima, mas você lembra que você traz alegria, um pouco de alegria pra muitas pessoas. Isso é que é recompensador. Você tá entendendo? Esse é um dos nossos maiores propósitos como influenciadores, youtubers, o pessoal que trabalha com o público. É muito gratificante pra gente, pra nós, né? A gente vê o pessoal comentando, elogiando, admirando o trabalho, debatendo, trocando ideia. Isso é muito, sem dúvida, é muito satisfatório pra gente. Agora, Rony, uma pergunta relacionada a videogame. Qual foi o console que você sempre quis? Você sempre quis? Hoje você conseguiu conquistar ele? É uma ótima pergunta essa. Eu não consegui ainda completar, entre aspas, a minha coleção. O console que eu sempre quis, que eu ainda não comprei, mas eu vou comprar. Porque a pandemia tá aí, né? A gente acaba, como adulto, a gente tem que colocar prioridades, né? Então, eu sei que eu vou comprar esse videogame, mas ainda não consegui. Que é um videogame que é até um pouco contestado, mas eu quero muito, porque eu joguei na locadora. Eu sempre quis jogar e, às vezes, eu não tinha nem dinheiro pra jogar, porque ele era bem mais caro de você alugar a hora. Que é o Panasonic 3DO. Esse é um videogame que eu ainda quero muito e vou comprar. Ele tá a 1.500, 2.000 reais, mas eu ainda vou conseguir comprar, entendeu? Olha aí, pai. Aos pouquês, a gente chega lá, né? Eu ainda tô em busca de um New Gel CD ainda pra minha coleção, né? Mas o futuro tá aí. Ô, Rony, agora fala pra gente, né? Você sabe que aqui no Brasil, uma das maiores guerras de consoles wars é entre SEGA e Nintendo. Se fosse pra você ficar com uma, qual das duas você escolheria? É, eu escolheria, no caso, a que representou mais, a que eu tenho mais afinidade, né? Seria a Nintendo, seria a Nintendo mesmo. Seria a Nintendo, o Super Nintendo especial. É, o Super Nintendo, como você disse aí na pergunta anterior, né? Ele fez grande parte da sua vida. Agora, eu queria que você falasse aqui pra gente um dos seus momentos mais felizes como criança relacionados ao videogame. Eu acho que um dos momentos mais felizes e marcantes foi quando eu consegui ganhar o meu Super Nintendo na caixa. Foi o momento que eu abri o videogame. É, você abrir aquele videogame, né? Eu sou de origem pobre, então eu sempre valorizei muito o que eu ganhei dos meus pais. E ganhar aquele único videogame que eu sei que meu pai, com muito sacrifício, comprou parcelado. E eu abri e dizer, poxa, consegui ganhar, consegui conquistar, foi nesse momento. Eu acho que não tem momento que eu possa me lembrar diferente, entendeu? Eu abracei meu pai, agradeci. E ele disse pra mim, assim, uma coisa muito interessante. Não agradeça a mim, agradeça a Deus. Eu nunca mais vou esquecer isso. Ele falou pra mim, agradeça a Deus, não a mim. Caramba. É, cara. Olha aí, pai. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Eu senti que quase escorreu uma lágrima aí, né, Rony? É, é verdade. Verdade. São sentimentos muito bons que a gente acaba relembrando. Rony, agora é uma pergunta mais adulta, né? Agora fala pra gente, qual foi o seu melhor momento no YouTube? O melhor momento no YouTube? Agora você me quebrou as pernas, cara. Agora sim. Porque, assim, esse canal, ele... Quando eu tô triste, eu ligo a câmera e faço um vídeo. Quando eu tô chateado, deprimido também, eu ligo e faço uma live. E faço pessoas rirem. E brinco. Não tem momento ápice. Eu acho que todos os dias são momentos especiais quando eu vou gravar um vídeo. Entendeu? Não tem como escolher. Diferente do melhor vídeo, tem. Mas o melhor momento no canal... Como eu faço o que eu gosto, eu sempre tô... Eu sempre tô feliz em fazer algo pras pessoas retribuírem, as pessoas responderem da forma que eu espero. Talvez seja isso, entendeu? É lindo isso, véi, mano. Não dá nada, pai. Rony, então, pra gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem pra toda essa galera que tá ouvindo a gente aqui agora. É, a mensagem que eu queria dizer seria, modo em geral, pras crianças, o pessoal que tá crescendo agora, que tá jogando videogame, o pessoal antigo, que o videogame, ele é uma das melhores coisas que existem na vida. E, com certeza, ele é um... ele é um... apenas um objeto que une as pessoas. Então, ele é muito importante. Que a gente nunca esqueça que o videogame é cultura e videogame é pra ser preservado, que ele tem um valor social muito, muito grande. Esse é um conselho que eu gostaria de deixar pras pessoas, uma mensagem, pra nunca esquecerem as origens, nunca esquecerem que o videogame é uma das melhores coisas. É lindo isso, véi. Show de bola. Galera, eu quero agradecer a Tectoy aí pelo convite, a entrevista, foi muito, muito bacana. E quero agradecer a oportunidade de todo mundo aí estar escutando. Quiserem me conhecer no YouTube, é só escrever Rony Louco. É um canal retrogame, é um canal que eu passo nostalgia e tudo que o mundo dos games tem de melhor pra oferecer pra gente. Quero só agradecer a todo mundo aí, Diegão. Então, e é isso aí. Olha aí, pai. Obrigadão, Rony. Eu que agradeço aí por você ter aceitado essa entrevista. Você já deixou o seu canal Rony Louco? Tem mais alguma outra rede social? Instagram, Facebook, Twitter? Tenho, tenho. Eu trabalho, sim, eu trabalho com Instagram e a página do Facebook. É só escrever arroba Rony Louco, o que você acha lá. E a página do Facebook, a página do Facebook, a página do Instagram.